Nada mais francês que um bom cabaré, então vamos conhecer os cabarés macabros de Paris. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e da Europa. Hoje eu não vou falar bem especificamente sobre um crime, mas vou falar sobre um assunto aí um pouco delicado, um pouco macabro. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante pra impulsionar o vídeo pra mais pessoas, fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Montmartre é o bairro do cabaré mais famoso do mundo, o Moulin Rouge, fundado em 1889. O local é um clássico da cidade com seu famoso moinho vermelho. E se você vier pra Paris, mas não tiver tempo ou dinheiro pra ir visitar o cabaré, vale muito a pena pelo menos passar ali na frente pra tirar uma foto. E acredite que tem muita gente que vem pra cá e vai até o Moulin Rouge ali em frente só pra bater a foto e nada mais. Além do Moulin Rouge, existiam outros cabarés, como por exemplo, o Chá Noir, que aliás é um pôster que você sempre vê aqui no canal. Tá aqui ó, escondidinho, vou até mostrar pra vocês, vou mostrar a câmera. Esse pôster aqui é super conhecido, todo mundo já viu essa imagem pelo menos uma vez na vida. Hoje em dia existem outros cabarés, como por exemplo, o Parra de Latam, o Crazy Horse, o Lido, mas esse fechou recentemente e não vai mais abrir. Mas antes destes cabarés míticos, existiam outros, muito mais macabros e perturbadores. Bom, mas pra entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1894, no bairro de Montmartre, ali no Boulevard Clichy, em plena Belle Epoque. E nessa época já existia o Moulin Rouge, como eu já disse. Mas neste ano, em 1894, um ilusionista chamado Messier d'Orville achou que era uma boa ideia criar um cabaré com um restaurante temático. E assim, o cabaré do Néan é inaugurado no número 34 do Boulevard de Clichy. Néan quer dizer nada, cabaré do nada. Na verdade, o Messier d'Orville, ele queria tirar um sarro do pessimismo que existia ali no fim do século XIX. Sobretudo na arte e na cultura e também tirar a superstição que havia em torno do tema morte. Que, aliás, é um tema que causa arrepios a muita gente ainda hoje. Então, imagina naquela época. Ao entrar no cabaré, os clientes eram recebidos por um agente funerário. Que logo encaminhava o grupo pra sala de intoxicação, que era, na verdade, o bar. Os lustres são feitos de ossos, as mesas são caixões e nas paredes haviam vários pôsteres com citações como, por exemplo, La vie est un soutis que la mort repart. A vida é uma tolice que a morte conserta. Os clientes são carinosamente chamados de larvas. Sim, as larvas mesmo, aquelas que comem os mortos. Bom, então, depois de beber o welcome drink, o drink de boas-vindas, eram vendidas algumas velas a 10 francos. Que não era obrigatório, porém, era interessante comprar pra não ficar no escuro. Em seguida, todo mundo seguia para a sala de incineração. A sala de espetáculo, que era um porão úmido e frio. Ali, um cliente era convidado pra participar do show. O mestre de cerimônias dizia O corajoso voluntário era colocado dentro de um caixão. Um caixão de verdade, real. E ali, ele ia se decompor até virar um esqueleto. E o mestre de cerimônias ainda continuava Olhem bem, sua pele vai começar a esverdear. Logo, vai começar a se descolar e virar somente ossos. Lógico que tudo não passava de uma simples ilusão de ótica, mas o sistema que era utilizado era muito moderno ali pra época E hoje em dia, ele é conhecido como Fantasma de Pepe. E é super simples. Consiste em projetar uma imagem em um vidro Que permite aparecer ou desaparecer objetos. E esse mesmo princípio é usado em alguns brinquedos da Disney até hoje. Além desse show, existiam outras atrações, Mas sempre dentro do tema do terror e do ilusionismo. Depois disso, os clientes passavam pra mesa, Porque afinal, o local era um restaurante. Aliás, esse cabaré foi um dos pioneiros a criar o restaurante temático. E o cardápio não era menos assustador. O jantar dos esqueletos dizia Menu redigido pela fome do mundo De acordo com a arte de acomodar os restos. Hum, parece delicioso, hein? As entradas, ou seja, entrer, viraram enterrer, Que quer dizer enterrados. O menu principal virou o exumado. Sim, porque com certeza o cliente ia comer algo que já estava morto mesmo. Um boi, um pato, uma galinha. E a sobremesa, que em francês é dessert, Virou dessert assorti, Que quer dizer falecimentos variados. Os nomes dos pratos eram também bem interessantes. Arroz às lágrimas, viúva lá necrotério, Bombas fúnebres. Não dá pra negar que eles eram bem criativos. Ao final do jantar, o mestre de cerimônia se despedia. Ao sair daqui, pensem na sorte que te espera no futuro. Quem sabe, próximo, pensem na pneumonia, Na hemorragia cerebral, No estreitamento de artérias, Aneurismas e outras mortes. O cabaré também tinha seu próprio jornal, O La Mort, E que saía todo dia 13 de cada mês. O jornal trazia crônicas em torno da vida e da morte, E também falava um pouco sobre os espetáculos que aconteciam ali no local. Obviamente que esse tipo de espaço não agradou a todo mundo, E um jornal da época fez uma crítica super pesada, Dizendo que somente uma mente doente poderia pensar num cabaré como esse, E mais ainda, que somente pessoas mais doentes poderiam frequentar esse tipo de ambiente. E o local provocou uma repulsa tão grande, Que o proprietário foi obrigado a publicar no jornal um comunicado, Dizendo que o cabaré era um local artístico e lúdico, E que ele tinha como objetivo só ganhar dinheiro mesmo. E se esse tipo de ambiente era muito pesado pra algumas pessoas, Não precisava andar muito pra mudar completamente de clima. Ali no mesmo boulevard Clichy, no número 53, Existia um outro tipo de cabaré, O cabaré do ciel. Bom, o tema era ainda espiritual, Mas o delírio era celestial. O cabaré foi fundado em 1896, Ou seja, dois anos depois que o outro. E adivinhem só quem era o fundador desse outro espaço artístico? Messier Dorville. Sim, porque depois de muitos insultos recebidos com o cabaré Neant, Ele resolveu criar um outro estabelecimento e partir em outra direção. A fachada do prédio era decorada com vários querubins, Indicando o tom angelical do ambiente. E ao entrar, o visitante tinha que subir as escadas. Claro, porque pra chegar no céu, a gente tem que fazer o quê? Subir. Lá em cima, o anfitrião era São Pedro, Que abria as portas do paraíso. Aliás, dizem que ele carregava uma chave gigante. A sala era ambientada como uma catedral gótica, Ao som de arpas e órgão. O visitante era guiado por anjos vestidos de túnicas brancas e asas Até a mesa do grande salão, pro banquete celestial. Então, cada um recebia um copo, o cálice sagrado, Que normalmente havia cerveja ou conhaque, Dependia da escolha ali do cliente. E a especialidade da casa eram os efeitos especiais. No teto apareciam anjos, relâmpagos, E estrelas cintilam num espetáculo luminoso e mágico. Quando o show terminava, São Pedro indicava a saída. E depois de ir pro céu, pra onde o visitante ia? Pro inferno, é lógico. Porque justo ali na porta do lado, vizinho, Existia um outro cabaré. O cabaré de l'Inferno. Que aliás, era do mesmo dono. Então, o cliente começava visitando o céu, Mas terminava a noite mesmo, no inferno. A fachada do cabaré de l'Inferno, Evocava uma atmosfera satânica, Com uma porta de entrada que era uma garganta gigante. E assim como o Neant, O Inferno é um dos primeiros restaurantes temáticos do mundo. O anfitrião da casa, Era ninguém menos que o próprio diabo, Que dizia, Entrez, e soyez, donnez. Entrem, e sejam amaldiçoados. Dentro do Inferno, A sala era como se fosse uma gruta, E no teto, haviam muitas esculturas de monstros. Um ambiente, um tanto quanto claustrofóbico. Uma coisa super interessante do local, É que alguns artistas, Se apresentavam dentro de um caldeirão. Sim, um caldeirão gigante. As pessoas entravam ali dentro, E costumavam tocar músicas, Fazer certas animações. Dois anos depois, Em 1898, Os cabarés do Ciel e do L'Infer, Foram vendidos para Antoine Alexander. E esse homem vai transformar as casas, Em lugares turísticos incontournables. Ou seja, Com visita imperdível. Assim, O cabaré do Neant, Foi perdendo seu público, Enquanto o céu e o inferno, Ganhavam fama, E boa reputação no meio cultural, E principalmente entre os artistas surrealistas. A ideia do local era parodiar as religiões. E é claro que havia um pouco de erotismo ali no show. Eles criam também uma espécie de deus, Que era na verdade um porco gigante, Que aliás, era bem medonho. Mas é essa figura aí, Que o pessoal costumava adorar, Quando visitava o local. Os cabarets do Ciel e do L'Infer Se tornaram super populares, Eram muito procurados pelos intelectuais, E pessoas cult, assim, da época. O Ciel, por exemplo, Era o lugar preferido do escritor surrealista, André Breton. Inclusive, ele costumava utilizar o local, Para realizar suas sessões mediúnicas. O local fez tanto sucesso, Que em 1949, O estilista Christian Dior, Utilizou os dois espaços, Para fazer um desfile. Onde ele apresentou seus vestidos de noite, Com o tema Anjos e Demônios. A fachada do cabaret, Do L'Infer Se tornou uma das mais fotografadas da história. Depois da Segunda Guerra Mundial, As pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, Ao tema da religião, A parodiar o céu e o inferno. Então, pouco a pouco, O cabaré começou a perder popularidade, Até finalmente fechar suas portas, Definitivamente, em 1950. Hoje em dia, No local onde existiam os cabarés, Do Ciel e do L'Infer É um mercado monoprix, Que é uma marca bastante conhecida por aqui. Onde existia o cabaré do Neon, Hoje em dia, É uma sauna com diversão para adultos. O mais interessante dessa história toda, É que esses dois cabarés, Inventaram um sistema de jantar, De jantar temático, Que perdura até hoje. Se você vier algum dia assistir, Algum espetáculo de cabaré, Aqui na cidade, Você vai ver que sempre tem, A fórmula somente show, Ou a fórmula com jantar. Mas agora, Eu queria saber de você, O que você achou, Da história desses cabarés macabros, Você visitaria algum deles? Eu com certeza visitaria os três, Porque o tema da morte, É um tema que eu gosto, E o céu e o inferno, Deveriam ser lugares incríveis, Para se visitar. Se você gostou desse vídeo, Deixa para mim o seu like, Compartilha esse vídeo com seus amigos, Se inscreve no canal, Se você ainda não for inscrito, Porque toda semana, Eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, Me segue lá no Instagram, Arroba Cafézinho Francês, Que por lá, Eu sempre notifico dos vídeos da semana, E é um jeito de a gente ficar pertinho, Por lá também. Muito obrigada, Por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisu, Eu revoar.